E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! E no vídeo de hoje, vamos conhecer o papel de cada um dos lendários no mundo Pokémon. Como vocês sabem, esse grupo é formado por indivíduos superpoderosos. Os Pokémon lendários possuem habilidades especiais que podem controlar diversas coisas do nosso universo. E é exatamente isso que a gente vai descobrir a partir de agora. Então, não esquece de se inscrever no canal, de já deixar o like se curte o tema e de me seguir em todas as redes sociais. Espero vocês lá, hein? Vamos começar com os pássaros lendários de Canto, Articuno, Zapdos e Moutris. A ave do gelo consegue controlar a umidade da atmosfera e faz nevar em uma determinada região quando bem quiser. Quando o Articuno voa, esfria o ar, causando uma mudança brusca na temperatura. E a Zapdos é responsável por causar tempestades de raio enquanto voa. Além disso, segundo dados, o céu fica completamente nublado quando surge a ave do trovão. Por fim, temos o Moutris, que quando voa durante a noite, faz a escuridão. Dá lugar a um brilho deslumbrante graças às suas chamas. Então, mesmo sem o sol, se o céu ganhar uma tonalidade avermelhada, pode saber que o Moutris está por perto. Todos eles são regidos pelo Lugia, o Guardião dos Mares, conhecido também como o Trio Master das Aves Lendares. Mas já já a gente fala dela, porque antes temos que conversar sobre o Mewtwo. Esse aqui é um lendário peculiar, já que foi criado graças a um experimento científico que tinha como base o DNA do Mew. Como todos sabem, Mewtwo foi designado para ser uma arma, com o único intuito de lutar. Por isso, vive nas profundezas das cavernas, evitando qualquer contato com o mundo exterior, com seres humanos e com outros pokémons. Chegando a Jotô, temos os Cães Lendários, que funcionam como uma pequena contraparte das Aves Lendares de Kanto. Após morrerem em um incêndio que atingiu a Burning Tower de Ecruteak, foram revividos pelo Ho-Oh, do qual também já já falaremos sobre. Raikou leva nas costas nuvens carregadas, que são responsáveis por diversas descargas elétricas. Com isso, consegue transformar um dia ensolorado em um dia nebuloso apenas com a sua presença. Raikou Poké sonifica o raio que atingiu a Burning Tower. Ele ainda funciona como um verdadeiro guardião de outros pokémons do tipo elétrico. Jantei é responsável por controlar a ira dos vulcões do mundo pokémon. Sempre quando ruge, um vulcão entra em erupção. Ou seja, caso perca controle, o pokémon pode se tornar responsável por uma devastação em massa. O que até faz sentido, porque ele personifica o fogo que destruiu a Torre de Ecruteak. E por fim, temos o Suikun. Esse aqui representa a chuva que apagou o incêndio. Suikun viaja pelo mundo inteiro, purificando rios e lagos que estejam poluídos, fazendo isso com um simples toque. Como eu disse anteriormente, Lugia, o guardião dos mares, é o trio master das avelandares. Enquanto Ho-Oh, o guardião dos céus, é o trio master dos cães landares. Lugia pode controlar tempestades, por isso é dito que esse pokémon sempre aparece quando uma chuva forte começa. Ainda é capaz de auxiliar pokémon e embarcações que estiverem em perigo no mar durante essa chuva. Já uma lenda em Jotô diz que Ho-Oh concede a felicidade eterna para os poucos treinadores que o avistaram. Dizem também que sempre que há um arco-íris no horizonte, Ho-Oh está por perto. Fora o fato de Ho-Oh poder reviver os mortos, como fez com os calendários, é sem dúvidas mais um pokémon lendário extremamente poderoso. Chegando a Ho, temos o trio dos Regis. A verdade é que Regirock e Registeel, apesar de serem muito poderosos pelo simples fato de serem lendários, não possuem uma habilidade específica no mundo pokémon, segundo os dados pesquisados. Já o Regis, com um corpo que atinge uma temperatura de 200 graus negativos, consegue controlar massa polares de ar e congelar tudo à sua volta. Esse aqui pode mudar facilmente a atmosfera de um lugar quente para um frio intenso só com a sua presença. Mas todos os três juntos, além de serem guardiões da árvore do começo no filme Lucario e o Mistério do Mil, eles ainda possuem papel fundamental no controle do seu criador, Regigigas. Apenas com a presença dos três, Regigigas pode ser controlado, selado e despertado novamente. Agora é a vez do Eon Duo, Latias consegue sentir a presença de humanos com intenções malignas. Além disso, graças a sua inteligência, desenvolveu poderes de telepatia, podendo se comunicar com outros treinadores. Além disso, Latias consegue ficar invisível, o que é sempre muito importante. Já Latias possui habilidade que permite com que até mesmo a Latias consiga ver o que ele estiver vendo, meio que uma telepatia entre irmãos. Ele consegue se comunicar com humanos também graças à telepatia, desenvolvida por conta do seu alto nível de inteligência. Chegando ao Weather Trio, temos os lendários responsáveis pela criação dos oceanos, continentes e dos céus do mundo Pokémon, respectivamente Kyogre, Groudon e Rayquaza. E não vamos falar sobre a briga entre os três, porque eu acho que todo mundo já conhece, né? Kyogre possui a habilidade de controlar o nível do mar, podendo expandir um oceano facilmente. Além disso, a presença desse lendário em uma região traz como consequência fortes chuvas torrenciais que combatem uma possível seca. Já Groudon consegue controlar massas de terra, possibilitando ao lendário criar continentes novos. Ele também tem controle sobre as secas e sobre as erupções vulcânicas. Esse Pokémon salvou diversas pessoas de inundações terríveis. E por fim, Rayquaza, que possui a capacidade de controlar a era de Groudon e de Kyogre, salvando o mundo de uma distribuição cataclismática algumas vezes na história, é sem dúvidas um dos lendários mais importantes do mundo Pokémon. Agora é a vez de sino onde temos os Guardiões dos Lagos. Yuxi, Masprit e Azelf representam respectivamente o conhecimento, a emoção e a força de vontade no mundo Pokémon. Yuxi foi o responsável por dar o conhecimento aos Pokémon e seres humanos durante a criação do nosso universo. É dele que vem a capacidade de resolvermos problemas e melhorarmos a nossa qualidade de vida. Além disso, com apenas um olhar, esse lendário aqui pode apagar a memória de qualquer Pokémon ou treinador. Dizem que se trata de um monstrinho onisciente. Já Masprit foi o responsável por conceder emoções aos seres vivos, tanto as positivas quanto as negativas. Como em tudo na vida, no mundo Pokémon também tem que existir um balanço. E Masprit é considerado um Pokémon onipresente. E ainda temos ele, o Azelf, Pokémon que nos deu a força de vontade para superarmos obstáculos e desenvolver a resiliência. Esse Pokémon lendário adormece no fundo de um lago para manter o equilíbrio, de novo, de todo o mundo Pokémon. Azelf é um lendário onipotente. Lemos também ensinou o trio da criação e apesar de eu achar que dispensa maior comentários sobre eles, Pelo tanto que já falamos sobre Palk, Dialga e Giratina aqui no canal, vamos a um breve resumo. Esse aqui é o trio responsável pelo equilíbrio entre espaço e tempo no mundo Pokémon. Todos eles foram criados por Arceus, mas Giratina foi banido para um mundo distorcido por conta da sua natureza hostil. Dialga controla o tempo e segundo as lendas da região de Sinnoh, o nascimento desse Pokémon fez com que o tempo começasse a avançar e a sua possível e futura morte faria o tempo parar. E a Palk controla o espaço, conseguindo viajar por dimensões e mundos paralelos. Ele ainda distorce o espaço e graças a sua respiração o espaço consegue se estabilizar. E por fim, Giratina o banido, o mais violento dos três, que agora controla o tempo e o espaço de uma forma diferente, controla a antimatéria, pois vive num mundo distorcido. Mas claro, temos muitos outros lendários no mundo Pokémon. Esse vídeo tá longe de acabar. Hitran é o lendário responsável por ferozes e erupções vulcânicas, algo semelhante com o que Groudon e também Wentei podem fazer. Red Gigas, o trio master dos Regis de Hoenn, tem a capacidade de controlar os demais Regis, claro. Além disso, segundo antigas lendas, ele teria sido responsável por moldar e mover os continentes do mundo Pokémon, que, creio eu, foram criados a partir de massas de terra feitas pelo Groudon. A Inicino temos Cresselia, que é capaz de proporcionar sonhos alegres para os treinadores. Quando voa, deixa um rastro semelhante à Aurora Boreal, brilhante pelo céu da noite. Essa aqui é a contraparte do Darkrai, que proporciona pesadelos terríveis. Só que o Darkrai é mítico. Se quiserem, posso fazer um vídeo separado só pra falar sobre eles. Continuando em Nova, temos as Espadas da Justiça. Os lendários Cobalion, Terrakion e Verizon, uma vez na história, batalharam contra os seres humanos, a fim de proteger o habitat natural dos Pokémon e limitar a expansão territorial humana. Cobalion possui uma personalidade que é capaz de controlar até um Pokémon mais rebelde, inclusive o inimigo mais cruel. Terrakion é mais da força bruta, pode derrubar uma muralha facilmente. E Verizon seria o mais veloz e habilidoso dos três. Todos juntos, como eu disse, protegem outros Pokémon. Isso sem falar no Keldro, só que ele também é mítico, então fica pra um próximo episódio. Ainda em Nova, temos o trio das forças da natureza, e esses aqui são bem auto-explicativos, né? Mitos de Nova dizem que Landorus puniu tanto tornados quanto Tandros por causa da destruição que os dois estavam fazendo, com tempestades e ventos muito poderosos. Para recompensar Landorus, os humanos criaram um santuário em sua homenagem. Tornados consegue controlar o vento, com isso é capaz de criar, como eu disse, vendavais muito poderosos. Já Tandros controla a eletricidade, e graças a isso também causa muitas tempestades devastadoras. Landorus seria o mestre das forças da natureza, capaz de controlar tanto Tornados quanto Tandros. Ele é capaz de transformar um solo devastado em um solo extremamente fértil, salvando diversas plantações ao redor do mundo. E só por isso já conseguimos entender por que ele é tão idolatrado pelos seres humanos. O trio principal de Nova é formado por Rash Run, Zekron e Kyurem. Rash Run é o Pokémon Dragão de Fogo, capaz de mudar o clima do mundo caso venha superaquecer, além de queimar tudo que esteja à sua volta. Já Zekron, o Dragão Elétrico, é capaz de armazenar energia suficiente na sua cauda pra envolver o mundo em uma tempestade. E por fim, Kyurem, o Dragão de Gelo, que consegue congelar, claro, tudo que está à sua volta. Em Kalos temos o Aura Trio, representado por Xerneas, Ivelto e Zygarde. O trio representa o equilíbrio entre a vida e a morte. Enquanto Xerneas consegue dar energia vital ao mundo Pokémon, Ivelto tira essa energia dos seres vivos, entrando em ação Zygarde pra gerar uma harmonia quando isso está em desequilíbrio. Como dito, Xerneas é capaz de dar vitalidade a qualquer Pokémon e seres humanos. Dizem ainda que é capaz de conceder a vida eterna. Jaivelto, quando abre suas asas, espalha a morte, absorvendo energia vital. Pra se recuperar disso, entra em um casulo e fica adormecido por anos a fio. Zygarde é um equilíbrio, não apenas da vida e da morte, como de todo o ecossistema da região de Kalos. Em Alola temos as Deidades Guardiãs, cada uma delas protetora de uma das quatro ilhas do Arquipélago. Tapu Koko protege Meleneli, porém acaba esquecendo da sua função e acaba não ajudando as pessoas e os Pokémon que estão precisando de ajuda. Tapu Lele é da Ilha de Akala e suas escamas são revitalizadoras, curando qualquer coisa que as tocarem. Tapu Bulo protege a Ilha de Ula Ula. Esse Pokémon aqui faz com que a vegetação cresça, além de conseguir controlar toda a forma de vida vegetal da sua ilha. E por fim, Tapu Fini, responsável por cuidar da Pony Island. Esse lendário controla a água e a purifica. Os principais lendários da sétima geração são os que formam o Light Tree. Sol Galeo é a fera que devora o sol, Lunala a besta que devora a lua, enquanto Necrozma busca recuperar a luz para atingir a sua forma original. Sol Galeo é capaz de controlar os ultra buracos de minhoca e viajar por eles. É dito que o brilho do seu corpo faz até a noite mais escura parecer um dia esolarado. Assim como o anterior, Lunala também tem forte importância sobre a região de Alola. Ela é capaz de absorver a luz do ambiente que ela está. Também possui controle sobre os ultra buracos de minhoca e sobre as famigeradas Ultra Beasts. E por fim temos Necrozma. Esse aqui consegue controlar tanto o Sol Galeo quanto Lunala. Nisso, ele atinge duas formas alternativas, Duskman e Dawn Wings Necrozma. Ele tem forte influência sobre a luz natural do mundo e ainda consegue gerar uma grande quantidade de energia e calor de todo o seu corpo. Ainda em Alola teríamos as Ultra Beasts, que também podem ser consideradas lendárias, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Bora então para Galar, onde temos Zasen, Zamazenta e Eternatus. Zasen juntamente com seu irmão consegue parar Eternatus, mesmo na forma Eternamax. Seu ataque a assinatura, o Behemoth Blade é tão poderoso que consegue dividir o oceano em dois. E historicamente, esse Pokémon é um herói protetor da região de Galar. Zamazenta, por sua vez, é capaz de criar ilusões mesmo quando está dormindo. O ataque de um Zamazenta pode causar rachaduras enormes no nosso firmamento. Assim como o Zasen é considerado um verdadeiro herói para os moradores de Galar. E por fim, temos ele, Eternatus, a fonte dos fenômenos Dynamax, Gigantamax e também de toda a energia de Galar. Eternatus é o centro da atenção do jogo. Ele é o protagonista do Darkest Day, o dia mais escuro da existência da região de Galar. Nesse dia, todos os Pokémon gigantes ficam descontrolados. Ou seja, esse lendário exerce um poder sobre-humano sobre os demais Pokémon. Mas agora sim, Fantasma, por hoje é isso. É claro, alguns lendários possuem mais relevância quando tratamos do universo Pokémon como história. Outros, um pouco menos. Inclusive, tem vários lendários que possuem habilidades muito semelhanças. Ou seja, influenciam o mundo Pokémon de forma parecida. É normal, o Pokémon já tem mais de 20 anos, 8 gerações, e eu acho que talvez não tenha mais poder ou elemento da nossa natureza que possam ser exploradas em novos lendários. Mas enfim, você pode comentar aí embaixo se eu esqueci de alguma informação precisa. E se quiserem vídeos sobre as Ultra Beasts, sobre os Míticos e a influência de todos eles no mundo Pokémon, você pode também comentar aí embaixo. E de novo, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo com os amigos. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, Fantasmax! Pela força de sempre, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho